Vamos tentar manter a paz para eu poder escolher as esmeraldas. Pode ser. Anda a ela. Eu vou querer este lote aqui. Eu tenho que enviar para uma joalharia portuguesa. Escuta aqui. De mim sei eu. Se a Estela tiver alguma questão, alguma dúvida, ela vem falar comigo. Não é com você. Eu sei que você tem poderes. Eu sei. Eu sei que é poderosa. Estela, por favor, me ajude. Me ajude. Eu quero reconquistar a Estela. Pode ninguém entender isto. Pode ninguém entender aquilo que eu estou a sentir aqui dentro. Mas é a Estela de quem eu gosto. Só diz que está disposto a pagar. Estou. Eu estou disposto a pagar esse preço. É tão lindo. Eu já lhe disse que jamais permitirei que aconteça alguma aula à Juliana. Eu amo-a. De verdade. Era como se me acontecesse a mim. Entende? O que é que tu és, afinal? O que é que tu és? És um homem? Tu és uma mulher? Que porra é que tu és? Responda! Tu achaste o quê? Espera, tu achaste o quê? Achaste que isso era um detalhe para eu saber? Achaste que era um pormenor que eu não tinha que saber? Foi isso? Eu tive medo de tu não compreender essa situação. Não me toques, tu não me toques, que eu tenho de nós de ti. Eu nem acredito nisto que estou a ouvir. Pois olha, Maria, o que tu fazes é muito importante. A sério, nunca duvides disso. Mas se algum dia quiseres experimentar assim uma coisa mais radical podes contar. Sra. Almeida, eu dispenso as tuas sugestões. E fico sabendo que a minha proposta continua de pé. A liberdade da Juliana em troca da dívida. Deve ir embora para não levantar suspeitas. Estratégia de todos é para afastar Marisabella. Genial. Eu não vou deitar tudo a perder só por causa da minha impaciência. Acha que ela vai acreditar que eu estou morta? Eu não vou deitar tudo a perder só por causa da minha impaciência.